Mas o que temos aqui? Fala galera, está começando mais uma... Pera aí, não é Monomaníacos, isso aqui é a Gameplay dos Monomaníacos. E temos um convidado, um convidado muito especial. Eu lhes apresento... Patrick Orelha! Aê! Estou escondendo minhas orelhas aqui, para vocês não ficarem fazendo bullying em mim. Esse aí é o Patrick do Spamcast, que veio participar dessa Gameplay muito especial. E que a gente vai começar com uma nova série. Vai ser uma nova série em que eu e o velho Patrick Orelha... Eu também me considero velho, cara, porque eu sou da época do Super Nintendo. Eu estou falando para a câmera e fico olhando para a tela do monitor para poder ver o jogo, cara. Eu não consigo resistir a esse jogo, é muito foda. Cara, é muita nostalgia, cara. É muita nostalgia. É boa demais, né, bicho? Você se... E, Delay, o que a gente vai jogar hoje, cara? Ah, é o que está passando aí na tela, cara. A galera já está assistindo. É impossível a gente não olhar para esse jogo e não sentir uma nostalgia, não é não? Lógico, porque se você viveu nessa época... Ainda mais a galera que assistiu o TV Cruze. Lembra do TV Cruze, cara? É verdade, bicho. É verdade, bicho. E suportar a minha sinusite que está me incomodando para caramba hoje. Não é bola, galera. Pode ficar tranquilo, tá? Não é bola. Prometo. Então, cara, o que a gente... Eu estava falando aí, está vendo? Já estou até me perdendo, cara. Tenho que parar de olhar para o Patento e o Max. Mas é o seguinte. A gente vai começar com uma série de 16... Bitch! Que a gente vai jogar... Eu e o Patrick, a gente vai jogar em alguns clássicos do Super Nintendo. Do Super Nens. E eu quero convidar vocês a acompanhar, está seguindo aí essa aventura do Super Nintendo. Beleza! E galera, se vocês sabem de algum outro jogo que roda no Zenés... E que dá para a gente usar no Netplay... Bota aí nos comentários. Faz sugestão aí para a gente que se o delay não te achar burro, a gente joga. Não é não? Com certeza! Então, vamos embora, vamos embora para o play, vamos embora para o play, cara. Cara, você se lembra a primeira vez que você jogou esse jogo do Patento Max? Cara, eu lembro, bicho. A gente alugou... Olha que história. A gente alugou na locadora, né? A fita. A gente gostou tanto que a gente ficou com a fita, esqueceu de entregar e ficou jogando, cara. E aí a conta ficou enorme, cara. Imagina, cara. Não sei se já passou por isso. Eu já passei, mas pelo lado do cara que alugava, entendeu? Eu tinha uma locadora de videogame e acontecia isso, do cara alugar e devolver, tipo, dois meses depois e querer pagar uma locação só, entendeu? Então, eu sei a dor que o cara que alugou para você teve. Não, ele teve dor nenhuma, cara, porque ele me fez comprar a fita. Aí a gente comprou. A gente comprou a fita e jogava direto, sacou? Depois disso? Tipo assim, né? Deve ter pensado, cara, o tanto que... Aí, coloca isso. Deixa eu de Max. Você é pai, né, Patrick? Então você fica aí de... De pai teta. Hoje eu sou papai. Hoje eu sou papai. Tá? Ô, rapaz. Vem cá, vem cá, rapaz. Ô, 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 ô. Vem cá, rapaz. Aqui, peraí. Fica do lado aqui. Fica do lado. Fica do lado aí. Não, do meu lado, virado para a tela. Vamos lá, vamos lá, hein? Levanta a mão aí, ó. Um, dois, três e... Como é que aquela musiquinha é... Cabeça, ombros, ele pede. Não, não vai para o pé, não. Pai, leva seu corpo para a alegria. E aí, levanta a mão. E aí, Magdalena. É Macarena. E aí, Macarena. Ô, rapaz, volta aqui. Volta aqui, meu pai. O papai já falou para você não... Para você não sair andando sozinho. A gente está na praia, pai. Eu quero pegar uma onda. Tem peixe aqui, ó. É, vai se afogar. Vai se afogar, filho. Não siga na água, não. Faz um moonwalker de lado, filho. Vai. Isso. Vamos lá, então. Vamos dar um... Ó, vamos dar uma andada aqui. Duas para mim e duas para você. Ó, peguei uma... Uma arminha aqui, ó. Pega a cerejinha ali, filho. Vamos dividir. Na verdade, cara, você como pai... Deveria ter deixado eu pegar todas, né? Vai, chuta aí. Não, chuta aí! Cara, o que você fez? Falei. Eu chutei, rapaz. Respeita seu pai. Rapaz, você respeita seu pai. Aqui, não, não. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Pera aí. Vamos dar uma passada aqui. Olha só. Vamos matar todos aqui de uma vez, ó. Ah! A gente tem que subir aqui, pai. Pai, teta. Tá bom. Vai. Oh, nossa. Cara, nossa vida. Pior, bicho, que... Tomou na bunda. Eu era fera no Super Nintendo. Só que eu tô jogando isso aqui no computador. Eu tenho que confessar pra você. Oh! É assim que você maltrata o seu filho, cara? É assim que você maltrata o seu filho? Pai, eu falei... Eu falei pra você fazer o dever de casa. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que subir aqui, cara. Ah, não. Tem que entrar aí, ó. Tem que entrar aí, ó. Eu lembro mais ou menos aí. Tem que pegar aquela... Aquela bagacinha lá. Isso. Vamos embora. Calma. Agora a gente vai descer aqui. Cara, eu acho que é isso mesmo. Pera aí. Ai, cara. O outro saiu de lá. O problema não é que tá preso, né? Tchau. Ai, ai, ai. Tomei, filho. Pá! Toma, otário. Então, cara. Esse jogo aqui... Ixi, errei. Esse jogo aqui tem uma parada meio que... Eu acho que... O que acontece com a nostalgia desse jogo é que ele é bem estilo Zelda, né, cara? Na moral, foi... Foi a alegria de muito moleque que não tinha o que fazer, cara. E agora, o passarinho aqui? Como é que faz? Quebra em qualquer lugar. Aí, pega, pega. Tinha que pegar aquele passarinho? Sei lá. Fala aí nos comentários, Chico, pegar o passarinho. Se você quer que o delay pegue no passarinho, fala aí nos comentários. Ah, caramba. Esqueci que a minha arminha chuta o cara, mano. Aí, ó. Filho, eu não tenho arpão, não, cara. Então você vai ter que pegar as bananinhas ali, o diamante. O diamante. Diamante. Ó, olha as vidas. Olha os lives ali, ó. Três e você tá de zero. Só pra você ver como é que é o esquema aqui. Ó, mas também, né, cara? Eu tô... Eu tô saindo a... Indo pra guerra, né? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Você lembra como é que faz o esquema aqui? Eu lembro, hein? Isso aqui eu chuto pra frente, ó. Não, rapaz, não! Esse ali é, pô. Aí, esse aí, não. Ah, tá. Tem que estar falando do meu. Agora, olha só. Esse aqui eu chuto pra cá. Aí, esse pra cá. E esse sobe. Aí, esse aqui desce. Desce. Chuta pra cá. Isso aí, ó. Agora é só chutar aqui pra cima, ó. Pega a chave aí, porque você não tem nada. Mas pode estar até com duas coisas no slot. Tá vendo? Você carrega o peso e eu encaro os vilões. Ô, Max! Não, não, não. Não vou deixar. Ah, caramba! Tô um sapo aqui. Pega aí. Pega a frutinha aí, filho. Ô, Max, você fez de meio de casa? Eu fiz, pai. Eu fiz. Ainda bem. Tá. E esse cara de conésio de chapéu aqui? Na moral... O problema sério acontecendo. Todo mundo aí preocupado... O cara aqui, né? ...atrás do vilão. E esse cara tá aqui, ó. Tranquilo. Assistindo os peixes. E nem pescando tá, ó. Hum, Chico Bento. Ai! Tomei. Max, meu filho. Tomei. Tome, tá. Pera aí, deixa eu pegar essas paradinhas aqui pra gente pegar uns... Obrigado. Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá. Pega aí. Não, você não pode pegar, não. Você vai largar a chave. Rapaz, você não fala... Você não disse ao seu pai o que fazer, não, rapaz. Você não disse ao seu pai o que fazer, não. Aqui quem manda sou eu. Rapaz, a luzinha da câmera já tá piscando ali. Ixa, vai acabar a gameplay? Vai acabar a minha cara, né? Vocês vão ficar com... Vocês vão ficar tristes, porque eu não vou mais poder apreciar a minha beleza. Você bota aí só uma... Só um... Você bota uma... Você bota uma imagem de uma orelha. Ah, tá. Um JPEG de uma orelha aí. Pode deixar, então. Mas não acabou ainda, não. Ainda tá lá. E agora ainda? Deixa eu dar uma última... Pera aí, rapaz. Deixa eu dar uma última... Que isso, cara? Pra pessoal ficar feliz. Dá a última assoprada... Ah, pazinha, cara. Você lembra da pazinha? Lembro. Vai cavar ali, ó. Isso. Mas o tio tem... O Matuto tem que... E o que, rapaz? Sai daí. Sai daí, abelhinha. Ixi. Pá. Ai, tomei outra. Pega aí, filho. Pega ela. Aí, ó. Tá vendo? Muito bem. Muito bem. Cavar? Não, é com outro botão. Isso. Vai cavando aí que você vai achar. Obrigado, Capitão Óbvio. Vem aqui, Capitão Óbvio. Pode arrotar aqui, Deleu? Pode, pode. Você é a primeira orelha que arrota, cara. É? Primeira orelha que arrota, que ninguém flêia. É a rota cera. Sério, cara? Você vai cavar tudo? Não achando nada aqui, meu irmão. Pô, tem... Só tá pegando... Deixa eu pegar. Deixa eu pegar aí que eu tô precisando. Pega aí, filho. Vai. Ah, isso que posso achar é seu. Moleque esfomeado. Nunca vi. Pô, quero diamante, mano. É, o diamante vai estar no último lugar. Espera aí, espera aí, espera aí. Será que vai... Ah, cara. É a próxima fazada. Você pode encontrar o diamante ou você pode se decepcionar muito, cara. Vamos fazer uma aposta? Vamos fazer uma aposta? Vamos fazer uma aposta, então. Desafio Mono A Mono. Quem? Eu aposto que vai ter diamante. Ahn. Porra, velho. Você tem que apostar que não vai ter. Pior que... O normal é ter diamante aí. Ahn, então... Mas eu não lembro se demorava tanto assim pra poder achar esse diamante. Mas aí que é o negócio. A maior chance é de ter um diamante, correto? Sim, correto. Sim. Só que eu já achei um diamante aqui do lado de fora. Mas... Ok. Então quem tá... É vantagem... É vantagem apostar em ter ou não ter? Qual é a vantagem? Cara, eu vou apostar que não tem. Então tá. Porque você acha que vai ter. É, mas o que a gente vai apostar primeiro? Se você ganhar, eu tenho que parar um desconhecido na rua e falar ouça o Monomania. Ou... Alguma coisa assim. Falar o quê? Não, vamos fazer uma parada. Eu vou fazer uma parada vergonhosa. Pô, já não é vergonhoso, não? Eu vou ter que chegar com um gringo qualquer que nem português não fala. E vou ter que mandar ele falar monomanicos.com.br E se eu ganhar, você tem que mandar alguém falar spankast.com.br Tá, beleza então, menitão. Vamos lá. É. Então tá valendo, então. Cara, vamos fazer uma parada mais ouve, então. Se você é a da última pasada ali que tiver um diamante, você ganha. Se não tiver, eu ganho. E o que que tá valendo? Quem perder vai ter que parar um desconhecido e falar alguma coisa. A gente vai... Vamos decidir aqui. Você quer, no caso, que falhe o quê? Qual que é a sua ideia de falar... De falar... O que que a gente deve falar? Quem perder? Ó, quem perder tem que fazer um jabá pro site do outro através de um estranho na rua. virar pro estranho e falar... Fala... Fala... Pedir ele pra falar o nome do... O endereço, então, do site da pessoa. Beleza? É. Ou então falar assim, o spankast é o melhor podcast do Brasil. Tá. E se for, se não tiver, vai falar o monomaníquo que é o melhor podcast do Brasil. Só que... Isso. Eu vou querer colocar uma... Acrescentar uma parada aí. Depois que o cara falar, você tem que virar pro cara e fazer, tipo, um gestinho assim que você quer dar um beijo no cara. Ele fala assim, eu te amo. E queria dar um beijo no cara. Mas não que você vai ter que dar um beijo, né, cara? A não ser que você queira. Aham. Pode pedir, pode pedir um beijo. Pode, né? se o cara quiser dar. Vou fazer com a mulher. Vou fazer com a minha esposa e tal. Não sei se vocês não conhecem ela. Não, não, não. Tem que ser com o homem. Tem que ser com o homem. Com o homem? Tá bom. Beleza então. Beleza então. Beleza então. Seguinte. Então eu vou dar a pasada, hein? Vai lá. Como é que é o esquema? Eu, eu vou... Eu... Se tiver, eu ganho. Se não tiver, você ganha. Certo? Quem perder, tem que parar a pessoa. se for na rua, pedir pra fazer o jabá. E quando o cara terminar de fazer, você tem que falar com o cara que você ama ele. Tá bom. Pediu um beijo. Vai lá. Beleza então. Vamos rufar os tambores, hein? Rufando os tambores. Vai! Não acredito? Não tem nada. Ganhei. Sacanagem, irmão. Você sabia, cara. Ganhei. Então, pessoal. Tô aqui com o senhor rei. Bem no estacionamento ali, ó. Da loja de supermercado. Delei. Obrigado, tá? Pela... Eu vou falar pra ele aqui, ó. Então, você vai falar... Monomania... Errou! Monomania. Ponto com. Ponto com. Ponto BR. Ponto BR. Eu vou falar pra ele aqui. Eu vou falar pra ele aqui. Nerds Nerds. A Best Buy, nos Estados Unidos. Onde o pessoal vem comprar Playstation, computador, TV, tudo que você imaginar. Eu tô aqui com dois amigos. Eu vou te chamar pra ele aqui. Cedric. Cedric. E Scooter. Mostra o brinco. Show me your ears. Olha, ele é doido. Olha que doido. Dá pra fazer um bambuleio com esse brinco dele. Então, eu vou fazer eles falarem aqui. Alright, então, você tem que dizer... Monomania. Errou! Monomania. Ponto com. Ponto com. Ponto BR. Ponto BR. That was a weird part. Eu tenho que te dizer algo. Quando eu preciso fazer a coroalha. Eu amo vocês. Kiss me, por favor. Kiss me, por favor. Paguei a prenda. Valeu? Tá valendo? Tá valendo? Então, I'm gonna go all Portuguese with you, so don't forget it. Ok? I'm kinda scared. It's alright. Relay. Terceira tentativa. Tá bom? Vamos lá? Esse é o Morgan. Meu amigo Morgan. He's gonna say it for us. Ele vai dizer pra gente. Ok? You just have to repeat after me, ok? Ok. Monomaníacos. Monomaníacos. Cadê? Monomaníacos. Ponto com. Ponto com. Ponto BR. Ponto BR. Let's get closer. You say, Monomaníacos. Monomaníacos. É melhor. É o menos. Que o Spankeste. Que o Spankeste. Spankeste. E o Pessoal. I don't think I want to say that one. That sounded bad. E o Pessoal. E o Pessoal. E o Pessoal. Do. Do. Spankeste. Spankeste. Come. Come. Cocô. Cocô. It's just say that the guys from the website eat crap. Alright. No, no. Here's the weird part. Here's the really weird part. I have to say this. And you just do whatever you want to do. I love you. Kiss me, baby. Oh. I don't know about that one, man. Just, I mean, we're Brazilian. It's okay. No, it's not. Physical. Just come on, man. Come on. Come here. Come on. Thank you. Pronto. Paguei a prenda. Valeu? Tá valendo? Vai ser muito legal, hein? Peraí. Tem duas tentativas. Pega a chave aí. Duas tentativas. Não, não, não. Acabou. Ai, caramba. Então, tome, então. Que isso, cara? Otário. Que isso, cara? Que maldade é essa? Perdeu, tá ligado? Opa, foi mal. Desculpa aí, cara. Ai, ai, ai. Ai! Esqueceu o diamante. Não, véi. Não, não. Vamos voltar lá. Aqui, ele aqui, ó. Ai, viado. Salvei você, hein, cara. Ah, achei também. O orelha, o orelha. Olha aqui. Tem uma parada que todos os jogos, principalmente na época do Super Nintendo, até um pouco na época do PlayStation. PlayStation 2. Acho que até alguns do PlayStation 3. Por mais potente que seja. Não sei agora o PlayStation 4. Mas eles não conseguem fazer algo que seja mais... Que tem explicação para isso aqui, ó. Preste atenção. A pessoa correndo, agarrada na parede, cara. Pois é, né, cara? Acaba com o mundinho, né, cara? Tira a inversão todinha. É igual subir escada, né, cara? Toda maioria dos jogos, você vai subir escada. O cara não tá subindo escada. O cara tá andando no ar enquanto... Enquanto sobe a escada, né? É verdade. Agora pega o sininho, tem que chamar os caras. Você que tá com nada, pega você aqui, pô. Ah, tá. Então, pera aí. Nossa, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tem outro jeito aqui, ó. Pera aí, pera aí. Chuta, chuta. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Filho, você demora demais, moleque. Calma, eu tô descendo outro ali, ó. É pra isso que serve o sininho, cara. Aí, aí, ó. Pera aí, pera aí. Tchau! Aê! Só que, cara, a gente não tem a chave. Vamos lá, agora aqui tem um esquema meio mais complicado, hein. Esse aqui tem um esquema, né? Esse aqui tem um esquema. Eu acho que você já fez... Ah, não, fez não, fez não. Não, não fez nada, não. Aqui, ó, tem que chutar esse pra cá, ó. Isso aí, ó. Chuta esse aí pra baixo. Agora, esse aí é esse. Não, não, esse aí pra baixo. Ops. Ai! Ai, caramba! Pra que você fez isso, cara? Esqueci. Eu esqueci que isso acontecia. Eu vou sentar na frente ali, né, o moleque burro. Já falei pra você não ficar na frente quando eu tô tentando trabalhar. Cara, ai! Pô, velho, fiz merda. Foi mal. Max, você lembra o que o papai falou, né? Você lembra o que o papai falou, né? Eu, cara, falar a verdade pra você, eu lembro muito bem o que você falou. Sabe o que você disse? Vamos lá. Ó, ó, papai conserta tudo, ó. Vamos lá. Você pega a chave, então, porque você só tá com uma porcaria de um sino. Tá se mexendo em sino. Não, não, não. Troca. Pega o sino lá de novo. Mas vira o pateto de lado. Não, não. Fica do lado da chave. Isso. Repara na cara de felicidade dele ao pegar a chave, cara. Oh! Eu imagino que se esse jogo fosse refeito no... No Playstation, sei lá. Eles iriam colocar esse áudio, né, cara? Nessa risadinha. Quando eu passar ali, você... Não, não, não. Aqui, ó. Quando eu passar ali, você chuta esse trem pra baixo, hein? Sim, senhor. Com o meio das dúvidas... Para. Vou deixar esse outro aqui preparado. Para. Beleza. Tá vindo, hein? Tá vindo, hein? Tá vindo um, hein? Tá vindo, tá vindo. Vira, vira, vira. Chuta, chuta. Ai, desculpa. Desculpa. Eu delay. Eu delay, delay. Eu até babei aqui, cara. Dessa vez, você chuta, hein? Chuta! Vai! Ah, não! Passou da trave, mas... Peraí, peraí, peraí. Dá pra vir aqui, ó. Vende o pulão, deixa ele pra trás. Vende o pulão, deixa ele pra trás. Fica aí, fica aí. Vai, vai. Abre a porta! A chave não abre! Não abre, cara. A chave não abre. Opa, bicho. Nossa. Ih, chefão! Chefão, doido! Chefão, doido! Tchau, tchau! Música Ae cara Parabéns cara Acho que valeu Valeu Vamos anotar esse passo hoje Para continuar com essa saga Estou anotando aqui Banana Está anotando aí Diamante Diamante Cereja Banana de novo Banana Cereja Isso anotou Muito bem Anota aí para a gente poder depois voltar Old school Continuar nesse mesmo lugar aí Beleza Old school Isso aí garoto Isso aí cara É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Foi a nossa Nossa primeira game player Dos anos 90 Né cara O que é isso cara Está tenso cara As melecas estão sem medo Então Foi a nossa primeira game player De 16 bits Espero que tenham gostado Deixa aí nos comentários aí O que você achou E o que a gente deve fazer Eu não sei muito bem Se aquele passarinho lá atrás A gente pega Qualquer coisa a gente volta lá E pega ele Mas É isso aí cara Se inscreva aí no nosso canal Curta Compartilha os nossos vídeos E escuta aí Ah é Ô Patrick Vamos aproveitar E fazer aquele jabá Aonde que a galera Pode te encontrar Cara Rapaz Você pega um avião Vem para Pretville Alabama Estados Unidos Ok ok Eu moro na 523 Old New Way Pretville Alabama CB36066 É o meu endereço Olha Você vai me contar Então aonde que O pessoal vai te encontrar Nesse mundo Obscuro Que é a internet Aí é mais fácil Cara Aí você vai No spankast.com.br E eu estou lá Em toda A minha glória Orelhuda É isso aí galera Valeu E até mais Eu não sei mais O que falar Eu estou muito emocionado De ter jogado Pateta e Max Cara